E aí galera, beleza? Eu me chamo Cláudio Camaro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, para o seguinte, mais um vídeo que tá viralizado aí a respeito da Sandrinha. Tem um camarada aí falando que o Diego Alves, o empresário do Medinho, o empresário do Givaldo Alves, possivelmente contratou a Sandrinha e o Eduardo Alves, cara. Veja só o que ele fala nesse vídeo aí, né? Gerou muita polêmica, tá repercutindo aí, tá viralizado esse vídeo. A galera comentou muito, né? Dividiu a opinião da galera, mais um vídeo que dividiu a opinião da galera. Onde ele mostra ali que possivelmente o Diego Aguiar tá dentro do carro ali atrás da Sandrinha. Puta equipe. Mas antes de dar continuidade aqui no assunto, galera, vou recomendar pra vocês aqui um curso top. Você que está pensando em ingressar, você que tá já na plataforma do Quai e quer dar uma alavancada, quer aprender de verdade, de forma profissional, como ganhar dinheiro no Quai, eu vou recomendar um curso top aqui do meu parceiro Douglas. Inclusive, eu já adquiri esse curso certo e é um curso top completo. E eu já ganhei bastante seguidores, aprendi várias estratégias, né? As estratégias certas, várias técnicas de como crescer no Quai. Pra você ter uma ideia, antes de eu adquirir o curso eu tinha menos de 100 seguidores, né? Acho que eu tinha uns 900 e poucos seguidores lá. Depois que eu adquiri o curso, que eu aprendi as estratégias do curso do meu parceiro Douglas, eu já tô com 20k, 20 mil seguidores lá no Quai. Isso mesmo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Se você acha que é propaganda, conversa afiada, só é você. Só entrar lá no Quai e colocar Cláudio Camaro, Camaro Colocar. A mesma coisa que tá no YouTube aqui. Você vai encontrar lá que eu acabei de bater. Na verdade, já tô com mais de 20 mil seguidores. rapidinho, dentro de um mês e pouco, né? Com as estratégias do curso do meu parceiro Douglas. Vou deixar aqui. É o primeiro link aqui abaixo na descrição. Clica aqui, vai ser redirecionado. E lá vocês chamam ele no Instagram. E chamam ele no privado e trocam uma ideia que ele vai te dar todo o suporte, todo o apoio, todo o auxílio, beleza? Vamos embora. Gente, eu tô aqui pra falar sobre essa foto aqui que todo mundo tá falando. E o Diego tá bem aqui atrás dela. Gente, você não estranha não, viu? Que seja ele mesmo. Sabe por quê? Porque ele perdeu o principal... Principal... Influenciador dele, que era o mendigo. Porque todo mundo gojou. Ele entrou em contato com ela e com o marido dela. Contratou eles com muito dinheiro. Aí... Tudo isso gera sabe o quê? Em termos da firma dele. Dos bitcoins lá. Dos custos de computação dele. Os negócios de computador dele aí. Não, nada a ver, irmão. Pode ver que ela já tá até falando sobre isso. Ele já contratou ela e o marido dela já. Ele não é besta. O negócio aí ele tá no foco. Sendo... Aí... Já viu. Dinheiro manda em tudo, né? Pegou ela e o marido dela. O que o mendigo tá parado mesmo. Porque ninguém cruza aí, ó. Isso aqui é coisa do Diego. E você, ó. Olha ele aqui atrás, ó. Vocês tão pensando que ele é besta? Ele é um raposa velho de internet. E dinheiro compra tudo. Aí ele foi atrás dela e do marido dela. E agora resolveu. E tá aí, ó. Esse Diego é malandro. É, menino. Esse Diego... O bicho é malandro. Ele tá certo. Ele tá crescendo. Tá sempre em vidência por causa dele. Do marido dela. E do mendigo. Ele já era famoso na internet. Mas agora, ó. O borbolinho sempre vai pra ele. Sempre vai pra ele. Não é besta? Pois é isso aí, galera. Pra vocês verem aí. O que vocês acham aí? Vocês conseguiram entender alguma coisa aí? Vocês conseguiram entender alguma coisa aí? O que vocês acham aí, cara? A respeito dessa parada aí? Deixa a opinião de vocês aqui abaixo. Você acha mesmo? Será que o Diego é contra a atuação da treina? O personal treina? É claro que não. Bom, eu imagino que não, cara. Como eu sempre falo aqui. Mas a gente nunca pode duvidar de nada nesse mundo. Mas eu acredito muito que não, cara. Certo? Mas ele parece que ele tá meio que acreditando ali, né? Pelo jeito que ele fala ali. Deixa a opinião de vocês aqui abaixo. O que vocês acham da opinião deste camarada aí? Se inscreve no canal. Se você é novo por aqui, deixa o like pra fortalecer. É muito importante. Comenta alguma coisa. Pois seu comentário é muito importante. E a gente vai tá interagindo aí nos comentários com vocês. Beleza? Qualquer novidade, a gente vai tá sempre atualizando vocês aqui em primeira mão. Até o próximo vídeo. Tchau.